Olá, eu me chamo Fábio, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. E hoje é dia de vídeo Unbox de uma comprinha que eu fiz lá no AliExpress. Um ring light que eu pretendo utilizar para melhorar a iluminação aqui do canal. Mas antes de começar esse vídeo Unbox, tu já sabe, não esquece de deixar o teu like. Inscreva-se no canal se ainda não estiver inscrito. Ativa o sininho para o YouTube te lembrar sempre que eu postar vídeo novo. Por aqui eu sempre apareço nos dias de terça, quinta e também no domingo. Me segue lá no Instagram, é o arroba apenas.serafim, esse que está aparecendo na tua tela. Comenta, compartilha muito esse vídeo com teus amigos e se bora para esse Unbox. Essa é a hora mais esperada por quem faz compras pela internet, que é você poder abrir o pacote e conferir se chegou tudo certinho. Essa foi uma compra feita na 11 do 11 no AliExpress, onde eu pude usar cupom de desconto, porque essa ring light é bem cara. Vou colocar o preço aí na tela para vocês verem o desconto que eu tive. Esse pacote chegou para mim com 20 dias. Eu achei que foi bem rápido. As compras do AliExpress têm chegado mais rápido que a da Shopee. Veio muito bem embalado, tanto que a caixa está inteirinha. É uma caixa grande, ela ainda está lacrada. Veio muito plástico bolha. Eu gosto de, além de estourar o plástico bolha, que é bem relaxante, eu também gosto de guardar ele, porque quando eu vendo alguma coisa pela internet, eu posso reaproveitar. Pela caixa nós já podemos ver o desenho do formato da ring light. E o mais bacana é que, além de ser uma ring light, ele também é uma power bank, dá para você carregar o seu celular. Lembrando que o link da loja onde eu fiz essa compra vai estar na descrição. Essa marca, o Lanzi, não sei como se pronuncia de forma correta. Ela é referência em ring light e acessórios como suporte, tripé, vários outros produtos que, inclusive, além dela, eu tenho mais duas ring light que eu comprei nessa mesma loja por indicação de um amigo meu, o meu amigo Leonel, do canal Cérebro Abstrato. Mas agora chega de mistério. Já tirei o lacre. Vamos, então, abrir para a gente ver o que tem dentro. De início, não tem nada. Só tem essa placa de proteção emborrachado. E aqui nós temos a ring light com todos os seus acessórios. Aqui tem um manual com a ilustração dela, informações de todas as funções. Cada partezinha, ela vem com o cabo para fazer o carregamento. Já tem esse novo formato, que é do tipo C. Do outro lado, USB, com essa corzinha roxo. Outro acessório é esse suporte para a gente colocar o celular. Tem esse encaixezinho, tem essa rosquinha em cima e embaixo para colocar mais acessórios. E você pode esticar para colocar o seu smartphone. Por dentro, ele é todo acolchoado para não danificar nem arranhar o seu smartphone. Gostei bastante. E agora nós temos aqui a ring light, que ela é bem pesadinha. Ela tem esse formato bem legal. Aqui embaixo nós temos esses dois pezinhos que a gente pode girar, que funciona dessa forma. Estão vendo? Que a gente pode usar para colocar ela no chão mesmo, apoiada. Assim. Aqui embaixo ela tem essa rosca. Aqui em cima nós temos também essa outra rosca, que tem esse mecanismo que você gira. Facilita bastante. Por exemplo, esse acessório que veio com ela. Eu posso simplesmente girar e encaixar esse trem aqui sem precisar ficar girando ele. É só girar essa rosca aqui de baixo. E já encaixou. E ela possui vários compartimentos. Olha só. Que a gente pode colocar outros acessórios. Quando você toca nela, você sente que é um item premium. Porque ele dá aquela sensação de ser robusto. Sabe bem firme a construção. Muito bacana mesmo a pegada. Aqui dos lados nós temos a porta para fazer o carregamento do tipo C. Desse lado. Desse outro lado tem mais uma rosca, que você pode colocar no tripé ele assim. Ou deitado, na horizontal ou na vertical. Aqui em cima tem mais três encaixes, que você pode colocar mais acessórios. E desse outro lado nós temos todos os botões. Tem um botão de power. Tem esses três pontinhos, que eu não sei o que é. Aqui tem esse botãozinho, que eu acho que deve ser a luminosidade. E aqui tem mais um outro botão. Eu vou agora ligar ela para ver se ela tem bateria. Deixa eu só pressionar aqui. E ao que indica, ela está totalmente carregada. Se eu não me engano, isso aqui serve para indicar a situação da bateria. Eu vou agora tentar ligar aqui a luz dela. Não sei qual é o botão que liga. Deixa eu pressionar para ver. Agora, para ligar, você pressiona. E é isso. Agora eu vou tentar mexer nesse botão para ver o que ele faz. Esse aqui muda o tom da Ring Light. Se eu não me engano, são quatro tons. Olha que legal. Tem esse amarelo bem quente. Aí vai indo até o branco. Como vocês podem ver. Olha só que bacana. Parece iluminar bastante. Vou ver agora o outro botão, que eu acho que deve ser o controle de luminosidade. Vou diminuir. E esse aqui é o máximo dela. Olha como é forte, gente. Apaguei a luz do quarto e também a Ring Light. Vocês podem ver que ficou um escuro total. Eu vou agora ligar ela para vocês verem. Já liguei. Isso aqui é a intensidade máxima, como vocês podem ver. E o botão de Power, depois de ligado, se você apertar uma vez, ele vai apagar esses dois compartimentos. Estão vendo? E fica dessa forma, porque você pode usar ele para segurar assim. Olha só o quanto ela é forte, a luz dela. Aqui está no máximo. E esse aqui é o mínimo. Deixa eu só ligar o restante dela. Esse aqui é o mínimo. Aqui um dos LEDs já se apagou. Deve ser realmente a questão da bateria. Depois eu vejo isso no manual. E como eu disse no início, essa Ring Light também funciona como uma Power Bank. Você pode conectar o cabo do seu smartphone aqui e você pode fazer o carregamento. De repente está na rua e ficou sem bateria no celular, você pode simplesmente encaixar o seu cabo do smartphone aqui e fazer o carregamento. Ou até mesmo se você for usar algum outro acessório que precisa fazer o carregamento ou precisa estar ligado na energia elétrica, você pode usar ela como Power Bank. Aqui atrás tem até as informações do modelo, que é o U200, tem a voltagem, a capacidade dela, 8000 mAh. Não é muita coisa, mas quebra um galho. Se você estiver na rua, tem esse extra nela. Quando eu comprei ela, a intenção foi para usar com a minha câmera. Eu tenho um Canon G7X e eu tenho usado ela para gravar os meus vídeos aqui do canal. E eu comprei justamente para isso. E eu tinha essa dúvida para saber como que ficaria a Canon nela. Pronto, já encaixei. Ela fica desse jeito. Eu vou agora subir a tela dela, o visor, para ver se atrapalha. E vocês podem ver que não. É perfeito. Mas já já eu vou mostrar para vocês. Mas fica aí o registro para quem estiver pensando em comprar essa Ring Light para usar com a sua Canon G7X2. E também a A3 ou A1, que elas têm praticamente o mesmo tamanho. E como eu falei para vocês, ela tem essa opção que dá para você pegar aqui e serve até como suporte para você fazer gravações na rua, tirar foto. Muito legal mesmo. Estou bem satisfeito porque chegou rápido e ele está funcionando. Aí agora a gente vai fazer o teste para ver se dá para substituir a minha Ring Light. Agora chegou o momento de fazermos o teste para ver se realmente vai dar certo. Eu vou fazer a troca da minha Ring Light. Atualmente eu tenho uma Ring Light em formato de gatinho que eu comprei lá no Mercado Livre. Tem vídeo dela aqui no canal. Vou deixar o link na descrição. Vocês podem ver que tem vídeo de tudo. Tudo que eu compro eu mostro aqui. E eu vou fazer a substituição. Na verdade eu vou fazer um comparativo. Nesse momento vocês estão vendo a iluminação e eu estou gravando com a minha câmera com essa Ring Light de gatinho. A minha intenção é que eu fique iluminado na frente, que vocês me vejam bem. Mas que no fundo não fique tão claro porque eu quero que esses LEDs que vocês estão vendo aí atrás fiquem visíveis. Sabe? Que eles iluminem um pouco do cenário e fique um pouquinho escuro. Vamos para o comparativo para vocês verem lado a lado como que fica a diferença da iluminação entre as duas Ring Light. Vendo nesse primeiro momento aqui pela lente da câmera, eu gostei. Eu acho que a Ring Light atendeu as minhas expectativas. Porque como vocês podem ver, diferente da outra, que ilumina muito mais o ambiente nessa, Eu coloquei ela na intensidade máxima, então ela está o mais claro possível que ela poderia estar. E também eu deixei ela no tom mais frio porque o tom quente, minha pele é quente. Inclusive eu não estou com a luz do quarto ligada. Eu vou ligar agora a lâmpada para vocês verem como que fica. Olha só se eu ligar a luz do quarto. Estão vendo? O cenário fica muito mais claro porque agora eu liguei a lâmpada do quarto e também estou com a Ring Light do AliExpress no máximo. Só que vocês podem ver que perto daquele efeito do fundo, os LEDs ficam mais, como é que eu posso dizer, ficam mais apagados, né? Então eu vou apagar novamente aqui para a gente ver como que fica. O fundo fica mais colorido, os LEDs ficam mais realçados. Eu gostei bastante porque eu achei essa Ring Light muito mais prática. Primeiro que para você usar ela não precisa conectar na energia elétrica. Para vocês terem noção, olha só o tamanho dela. Além de grande, ela é bastante pesada porque ela é de madeira MDF e possui várias lâmpadas. São no total oito lâmpadas. E eu ainda tive um problema porque eu tive que adaptar esse suporte para poder usar a minha câmera. Porque o suporte dela era para celular. Um suporte todo de madeira. Eu tive que desfazer aquele suporte para poder usar a minha câmera. Por isso que está toda essa gambiarra. E sem falar que eu preciso que ela esteja conectada na energia elétrica para que ela funcione. E essa nova Ring Light que eu estou usando agora, que eu mostrei para vocês ao decorrer desse vídeo. Ela não precisa de energia elétrica, que inclusive ela serve como uma Power Bank. Então você pode levar para qualquer lugar sem se preocupar se vai ter energia ou não. Claro, se ela estiver 100% carregada. Ela é leve. Dá para utilizar ela de diversas formas. Muito prática. Eu realmente estou muito satisfeito com a compra porque não foi barato. Eu não sei como é que está ainda o vídeo porque eu estou vendo só aqui na telinha da câmera. Mas isso pode mudar quando eu for olhar através do meu celular ou do meu iPad, que tem uma tela maior. Mas eu gostei do fundo, que ficou do jeito que eu queria mesmo. Que os LEDs se destacassem. Quando eu vi essa Ring Light lá no AliExpress, eu vim para o YouTube e não vi nenhum vídeo review ou unbox brasileiro. Só tinha vídeo de gringo. E eles não mostravam o que eu queria ver. Que era justamente ver ela funcionando assim. Eu estou gravando esse vídeo agora e estou usando ela. E eu vou fazer o seguinte. Eu vou agora diminuir a intensidade da luz para a gente ver como que fica. Eu estou agora no máximo. Eu vou... Não, gente. Eu estava no mínimo. Que burrice minha. Agora sim eu estou no máximo. Minha gente, perdão. Eu gravei todo o vídeo achando que eu estava na iluminação máxima. Agora eu estou na máxima. Olha que diferença como ficou bem mais claro. Estão vendo? Então agora eu posso diminuir aqui. Essa iluminação que eu estava não era a mais... A menos iluminosa, né? Olha. Essa era a que eu estava. A mais fraca. Agora eu vou abrir o máximo para a gente ver como que fica claro. Esse aqui é o máximo dela. Agora sim eu estou me vendo um pouco mais claro. Porém o fundo ficou um pouco mais claro também, né? Então eu perdi um pouquinho de destaque. Mas dá para controlar aqui para o fundo ficar um pouquinho escuro. Eu vou ajustando e aprendendo com o tempo. Agora eu vou mostrar para vocês a mudança da tonalidade. Está na cor mais fria nesse momento. Agora eu vou indo para a mais quente. Agora está fazendo a migração de uma para a outra. Vocês estão vendo aí que eu estou ficando bem amarelo até ficar bem vermelhão. Esse aqui é o tom mais quente. E o mais bacana é porque para você fazer a mudança, não é com um botão. É uma rodinha que você vai girando. Aí dá para ir você levemente adaptando. Olha, estou migrando agora para o mais frio. E agora eu vou migrar para o mais quente. Eu estou muito satisfeito com essa ring light. Eu acho que vai ser muito útil aqui para o meu canal. Eu só preciso ainda me ajustar, ver o que é que vai ficar melhor. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se ficou alguma dúvida, é só deixar aí nos comentários que eu faço questões de responder todo mundo. E se tu gostou, já sabe, não esquece de deixar o teu like. Inscreva-se no canal, ative o sininho para o YouTube te lembrar sempre que eu postar vídeo novo. Um forte abraço, um beijão e até a próxima. Tchau!